Semarim, todos nós não me amam, meu papinho Onde é uma obra, sem me empurrar Ava, avela, 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 avela Eu que me lhe cuja Amei a soba, avela, avela, avela Avela, 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 avela Avela, avela, avela Lola, 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 lola Se me engano, lola Lola, 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 lola É por aí que eu queria ser Give me some me now, I'm out Give me some me, I'm out Give me some me now, I'm out Give me some me, just give me some me Give me some me now, I'm out Give me some me now, I'm out Give me some me now, I'm out Give me some me, just give me some me É umaándua do Ventezinho. Eu tentei muito,っと Eu sei que é Eu disse a minha mulher Eu disse, Eu a vedere E aí Música 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 Oh e mami, Tchau, tchau. Eu não conheço tanta importância agree com ele garoto Eu não tenho views Não tenho dúvida Não tenho dúvida Eu vou dormir Eu não tenho dúvida Cadê a minha vida? Se você dergourar, pois eu não me tenho agora, pois eu não me tenho agora. Eu acho que sim, eu acho que não vou prazer. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. I'm walking with the barro, I'm being watched this night I'm feeling wicked, I'm dying, I'm thinking I'm looking dumb, I'm dying A shitty meme, I'm living on the road While I'm thinking when I'm dying Yeah, 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 yeah E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?